Agora o seguinte, você trouxe, ah, o mais importante, você trouxe o seu, a encomenda pra ela? Trouxe. Deixa eu ver. Que número é isso aqui? É seis ou é nove? É seis, é seis. É seis, é seis. Olha, isso aqui é o número seis. Pronto, então guarde isso aqui que no final isso aqui vai ser muito importante na equação matemática que você vai ter que... Equação, não sei o que é equação, não é sério. É? Equação. 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 Equação é uma conta, é uma conta cheia de conta. Tá aqui o número seis. Conta pra mim é seis, mas seis é doze. Isso. Rico, muito obrigado, então, pela participação. Posso ir lá na piscina? Pode, pode ir na piscina, a gente se encontra já já lá. Agora o seguinte, hora da gente liberar a próxima celebridade, a próxima influencer digital, a próxima figura, que é Gaga de Nels, está presa no... Ai, Rodrigo. Tá, tá preso. Mas será que ela vai conseguir me falar a dica? A primeira dica... A 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 dica... Até ela falar... Até ela falar é capaz de começar o Domingo Espetacular, mas o que interessa... Mas ela consegue, porque a gente falou já lá no Pânico que ela cantava sem gaguejar. É mesmo? Então ela vai ter que cantar pra poder passar as dicas certas pra você, porque você precisa liberar Gaga de Nels do banheiro. Fechado? Vamos lá, então? Melhor a gente ir lá pro quarto, porque tenho certeza que essa prova vai demorar. Vamos? Vamos. Ó, a prova vai acontecer num dos bangalôs da casa dela. Vamos lá, gente. Vamos desdéar, não. Às vezes a Gaga vai soltar mais rápido que o Rio. Gente, olha... Olha que coisa mais linda essa... Nossa! Olha, Nicole! É simplesinho. Simplesinho? Aí tem outros passozinhos de make também. Mas essas roupas são todas suas? São roupas que eu uso e aí que eu uso menos. Aí quando vem algumas amigas, elas falam, Nicole, tem alguma roupa amiga pra me dar? Que eu tô precisando, tem um aniversário, não sei o quê. Aí eu mando minhas amigas em pra cá se divertir aqui pra elas fazerem a catação delas. Não, não é possível. Peraí, isso aqui são roupas suas que você empresta ou dá pras suas amigas? Isso. Tudo isso aqui você não usa? Não. Tudo isso, gente. E aí as amigas vêm e podem pegar tudo? Pode. É legal ser amiga da Nicole Baus, né, gente? Você chega aqui, pega o que você quiser, olha aqui, olha. Isso aqui é short. Cara, e é muita roupa, Nicole. Ô, Nicole, como é que é ser a rainha dos memes hoje? Porque é você e a Gretchen, né? As duas rainhas dos memes, né? Você gosta de ser rainha do meme? Então, quando eu saí da fazenda, eu tava começando esse negócio de meme e ainda não sabia o que era meme. Aí eu me assustei, porque era muita careta, muita coisa. Eu falei, gente. Aí meus amigos, minha mãe, todo mundo rindo. Ai, você viu o seu meme? Quando eu vi, eu falei, ai, gente. Mas estão me zoando, isso aí é bullying. Aí até eu me adaptar. No começo, eu não... Você não gostava? No começo, não. E hoje? Hoje eu amo, porque eu sei que é pra economizar o tempo. Tipo assim, ai, você quer passar uma coisa que você tá sentindo. Uma mensagem, o que você tá sentindo. É, numa figurinha você já resume. Eu sou uma embalagem. Eu trabalho com imagem. Aí passa de baia em baia ajudando os outros pra fazer o bom vivão. Eu quero ser urubu. Me ver livre, sem ter tete na cabeça, ninguém me pega. Urubu ninguém pega pra queimar o olho. Pra dar bicuda. Ninguém prende. Pensa. O pior é que é verdade, meu. Você quer fazer a bonita ou quer ganhar a disputa? Eu quero ganhar, só que esse cabelo preso eu peco. Porque puxa meu cérebro. Eu sei que lá na queima eu não sabia nem pra quebrar o lado que eu corrijo. Então tá puxando a chuquinha. Vai, acredita, vai. Você tem potencial, Nicole. Vai. Dois peca. Acho que o clano é de jeito, esse clano é de outro. E a gente é anônimo. Não tem carteira. Autônomo. Autônomo. Anônimo. E com certeza, né, gente, já que você é uma das rainhas dos memes, esse desafio que vai rolar agora, certeza absoluta que vai render mais memes, assim como foi você bicando. O negócio do ovo ali botar a cara no ovo foi babado. Esse vai ser mais legal ainda, porque, ó, dessa vez, gente, a Nicole vai ter que tirar a Solange, a gaguinha de Ilhéus, que tá presa em um dos 22 banheiros que ela tem nessa casa, com 14 quartos. Você sabe que a pessoa, quando ela gaga, se ela fica nervosa, gagueja mais, né? Então, aí é o problema de vocês, que você tem que acertar, ela vai ter que passar a orientação pra você pelo rádio, você vai ter que adivinhar. Alô, Solange? Oi, tô, 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 tô na área. Já, já, tô na área, já foi complicado. Solange, você tá presa aonde? Em algum banheiro? Banheiro. Você tá pronta pra passar as dicas pra Nicole? Nicole? Ih, não sei o que vai ser. Bom, então, vai começar o desafio, tá? Presta atenção aí, Nicole. Tá, 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 tá bom. A prova é a seguinte. A gaga de Ilhéus, a Solange, vai passar pra você uns lugares dentro deste closet aqui do seu bangalô. E aí, você vai chegar no closet, vai procurar o que ela tá te dando a dica, e ali vão ter duas palavras em inglês. Ai, meu Deus, misericórdia. Que você vai ter que traduzir essas palavras. Ai, meu Deus. Aí que é legal. Aí, por exemplo, quando você traduzir, aí você vai entender o que isso quer dizer e que dica que é essa, certo? Pra liberar a Solange do banheiro. Tá pronto? Mais ou menos, só se for cores, tipo assim, light, green, sausage. Mas você fala inglês bem? Morning, morning, afternoon. Só... O que você não sabe? I'm hungry, só sei coisas de sobrevivência. Enfim. Vamos lá, vamos tentar. Pode começar, então? Então, atenção, Solange, a prova está valendo. Vai. Oi, Sol, é Nicole. Obrigada por ter vindo aqui. Agora me ajuda, amiga, pelo amor de Deus. Tá, 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 tá bom, Nicole. Tá bom, Nicole. Eu tô aqui perto da cama. Ô Nicole! A super tá, 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 tá na gaveta, capiceira da cama! Amiga do céu! Parece que tá batendo panela. Pera aí, vai com calma. Não fica nervosa não. Calma, fia. Tá onde, Sol? A primeira dica! Tá, 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 tá na gaveta da capiceira da cama! Oxe, hã? Na o quê? Na caixinha, na gaveta da minha cama. Na caixinha ou na gaveta da sua cama. Isso, na gaveta da sua cama. Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Ai, meu Deus, tem um envelope, eu achei um envelope. Então, abre aí, vamos ver o que tá escrito aí. Vê se é isso aqui. Vamos ver. Vai, abre aí, a prova é sua, eu só tô vendo. Vamos ver. E a segunda, e a segunda, e a segunda dica tá na... E a segunda dica na caixa. Aí, ó. O que tá escrito? Segunda dica tá na caixa. O que tá escrito? Green, ring, heels. Green. Green. Ai, meu Deus, green é verde. High. 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 Heels. Heels? É. Heels é Heels. 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 Heels do Instagram. Ah, esse é o primeiro objeto que você tem que pegar. Esse é o primeiro objeto? É. É um green high heels. Eu vou, eu... Green, eu acho que é verde. Então, acho que eu vou por aqui. Não é aqui. Tá. Tá colando. Tá colando? Igual na época da faculdade, Rodrigo. Você não viu minhas entrevistas? É verdade. Bota ela na faculdade. Quem não cola, não sai da escola, Rodrigo. Coloca... Coloca ela aí. Foi mais um meme. Foi o primeiro meme seu. Primeiro meme dela. O que você tá fazendo na faculdade? O que eu tô fazendo no intervalo da faculdade? Eu ia falar que ficava comendo coxinha? Falei, ah, eu fico desfilando. O que você faz no intervalo da faculdade? Ai, fico desfilando. O que é green high heels? É alguma coisa verde. Alguma coisa verde. Ó, a única coisa verde que tem aqui dentro, que pode ser... Será que é o sapato? Eu acho que é esse sapato. Vamos ver. Vamos ver. Green... Achou? Certa a resposta. Achou, achou o sapato. Primeiro objeto, Nicole achou. Agora pega aí. Vai, se vira aí. Vai, fala com ela aí. Fala com ela aí. Vai. Ô, Sol. Pimenta... Não pode falar palavrão, né? Ô, Sol. Eu já achei o primeiro objeto. É um sapato verde. Eu procurei e vi que a única coisa verde era sapato. Agora, qual é o próximo objeto? Ô, ô, nini, 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 Nicole. Na segunda dica... Tem uma caixa. Oxi. A caixa. A caixa, a caixa, a caixa, a caixa. A caixa, a caixa. Tem duas caixas. É a grande ou a pequena? Uma... O que tem aqui? É essa, Rodrigo. Ah, é essa. Achou? Achei. Water Mellow Dress. Dress é vestido. Water Mellow. É uma cor. Water Mellow é melão. Melão? É melão mesmo. Não sei. Water Mellow? Ai, misericórdia. Nós vamos sair daqui nunca. Water Mellow. O que é Water Mellow? Water Mellow? Water Mellow é o cara, o médico. Doutor Walter Mellow. Water Mellow, Júnior. Water Mellow, é. Water Mellow. Seguinte, Water Mellow é uma fruta. É uma cor. Que cor? Cor de uma fruta. Posso falar? É melancia ou melancia? Aí, certa resposta. Melancia. Muito bem. Vestido de melancia. Vestido de melancia. Deve ser isso. Eu tenho um vestido que ele tem melancia. Já achei, ó. Achou? Certa resposta. Tá liberado. Liberou a Gaga? Liberou a Gaga? Ou tem mais? Tem mais um? Tem mais um, meu Deus do céu. Seu Viga do céu, falta pouco. Calma. Respira aí. Qual é a próxima dica? A-t-t-t-t-t-t-t-d-n. Ser a dica? No armário cheio de cacacacacabide. No armário cheio de capinha. No armário cheio de capinha? No armário cheio de capinha. No armário cheio de capinha. Oi! E aí, caramba, você tá bem demais, cara, muito rápida. Vai, vamos ver. O que que tem aí? É em inglês também? É em inglês também, só palavras em inglês. Vamos ver. Ah, esse tá fácil. Animal Print Mask. Como é que é? Máscara Animal Print. Deve ser máscara de oncinha. Animal Print, máscara de onça. Animal Print. Animal Print Mask. Achei. Achei. Aê! Sensacional, uma máscara, né, de coisa de animal, de onça. Então, Gaga está liberada. Pode avisar que ela está liberada. Amiga, você tá liberada. Tá liberada, Gaga. Vem, Gaga. Vem, Gaga. Ufa, tá que enfim, cara. Aquela hora lá do Heels ali também. É difícil aquele negócio, Heels. Heels é sapato alto alto? Eu não sabia que era Heels. Você não sabia também, não? Não, juro. Heels eu não sabia. Bom, tem outro meme de Nicole Baus que é sensacional, que é quando você estava regando a bendita plantinha de plástico. Ai, meu Deus, mas não foi sozinha, tá? Ó, eu comprei pelo... Pela internet. Pela internet. E aí lá não especificava, assim, o que era de plástico. Você chegou a regar bastante? Reguei uns dois dias só. Mas aí eu via que não saía do lugar e o Grimaldo também regando na mangueira, tudo. Falei, uai, esse negócio tá parecendo coisa de plástico. Aí eu fui, mas não acreditar, falei, não é possível. Porque como é que eu fiquei mais dignada também com o Grimaldo, que ele é jardineiro. Como é que o jardineiro aguou um negócio sem saber? Quer dizer, então a planta enganou você e o jardineiro. Os dois. Enfim, aí eu tirei e quebrei um pedacinho da raiz. Quando eu tirei, quem disse que quebrava a raiz? O plástico, falei, não, não é possível um negócio desse, não, não tô acreditando. Joguei lá no Google e achei a tal da muda do Costela de Adão. Plantei, gente. E uma semana eu aguando, aguando, aqui, ó. Cata, cata a minha muda de Costela de Adão. Quando eu descubro que eu plantei isso aqui, ó, vocês verem. Se eu contar, ninguém acredita. Vocês acreditam que eu comprei a muda, a muda é de plástico e eu plantei e fiquei aguando. Tô passada comigo, gente. Tô passada, passada. Ó, tem hora que eu acredito que eu sou caricata, porque olha isso. Depois nós vamos procurar essa planta, a famosa planta artificial que ela regou por dois dias e não era, né? Mas olha quem vem lá. Ai, que tudo. Ela está liberada. Oi, meu amor. Ela está livre. Você foi rápida. Pode entrar, vem cá, Sol. Nossa, como ela tá bonita. Obrigada. Tá linda, olha como ela tá bonita. Olha só a saudade. Eu tava com a saudade. Tá chique, de amarelo. Você tá aqui no meio da gente? Amarelo. Amarelo? Senta aqui. A florzinha tá cheirosa. Obrigada. Obrigada. Tá namorando. Quanto tempo que eu não te via? É, quanto tempo? Eu vou só você pela pelinha, pela pelinha, pela pelinha, pela pelinha, pela pelinha, pela pelinha. É verdade. É verdade. Agora eu tô vendo aqui, Solange tá mais bonita, né? O que você fez desse rostinho assim, que você tá mais jovem? Olha, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz a, 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 a harmonização com o Camila, a doutora Camila, a gente lá em São Paulo. Ah, não. Aí se eu quiser ter aprendendo, eu dou o teu contato negro. Eu que é? Ela é boa mesmo, ela é ótima. Tá fazendo propaganda? Não precisa assim. Não! Tá fazendo propaganda da doutora do programa. Se vocês quiserem, meu amor, tá, 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 tá. Eu já abaixo, porque é o tiroteio. A tua época de pânico, Nicole, você lembra com carinho? Foi uma época legal, assim, você gostava? Eu gostava, eu sou muito grata ao pânico. Eu tinha eles como minha família, como a gente convivia mais, eu convivia mais junto com eles do que com a minha própria família, às vezes, por causa do trabalho, né, de viajar. Eles são demais, né, cara? O Emílio, o Zona, o Carioca, o Ceará. É a mais escola. O Eduardo Sterblich era uma galera tão boa. Rodrigo Vesgo. Cara, que galera, né? E outra, trabalhar com humor. É muito bom trabalhar com humor. Fazer as pessoas... As pessoas que é fama, tem que saber manter a fama. Tá bom? Saber... Conselho de gerar. As pessoas bem, as pessoas com carinho, com amor. E sempre preconceito. Mas peraí, calma aí. O Carlinhos pegava no seu pé lá no pânico. Ah, Marisa, misericórdia. Coloca aí o que o Carlinhos fazia... Ó, o Carlinhos. O Carlinhos... Eu pipipim, pipim, 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 pipim. Calma, irmão. O Carlinhos, bota aí o que o Carlinhos aprontava com a sol. Você vê, você vê, você vê, ela vê com a matrícula... Não entendi nada. Só você ficava brava, né? É, eu ficava. Eu chorava. Menina, quase que achei que você ia falar besteira agora. Só, 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 só. Ai, meu cruz. Você trouxe o número para a Nicole? Eu tenho, eu tenho... É 11. Aqui é 11. Ah, é? Deixa eu ver o número que ela te entregou. Eu vi para 6, ela 11. Tá aqui, ó. 11 mais 6 são 17. Então tá aqui, ó. Este é o número que a Solange, a nossa amada Gaguinha de Léus, pode entregar, então, para Nicole Baus. O número, você está solta do banheiro, pode dar para ela. Dá para ela porque ela vai usar este número numa superequação no final. Sol. Tá. Sabe a equação, Sol? Não. Eu também não. Não sei qual, qual, qual é essa. E você sabe que eles têm os segredos. É. Só na hora. Tchau, 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 tchau.